Por um acaso você tem sentido que o seu tempo, a sua energia, até mesmo o seu psicológico estão sendo sugados pelas redes sociais? Se você está sentindo isso, então é hora de partir para o minimalismo digital e fazer um detox das suas redes sociais. Nessa primeira parte de conteúdo eu vou te dar dicas poderosíssimas para você saber quais são as redes sociais que realmente são importantes para você e quais redes sociais você precisa se livrar o quanto antes. E aí Minimal, pode até parecer um pouco estranho que eu esteja te dando dicas de minimalismo digital dentro de uma plataforma digital, mas é justamente nesse antagonismo que mora o segredo do minimalismo de uma mente minimalista e do próprio minimalismo digital. E já já eu vou te contar que segredo é esse, mas antes eu preciso te fazer o convite para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. E pode deixar que você vai entender que faz sentido, mesmo eu estar falando de minimalismo digital, você se inscrever aqui no canal para ficar cada vez mais conectado com o estilo de vida minimalista e reafirmar todas essas novas crenças, esse novo padrão de comportamento minimalista aí na sua vida. Para você que já é mínimo, aquele abraço e muito obrigado pelo carinho de sempre. A primeiríssima coisa que você precisa ter claro na sua mente quando você vai fazer esse detox das redes sociais é a seguinte questão, que as redes sociais são ferramentas que existem para te servir e não o contrário. Assim como quando a gente pratica o minimalismo nos objetos, e eu afirmo no meu curso, Desafio Casa Minimalista, principalmente, os objetos existem para te servir. Você não pode ser refém deles. O mesmo se aplica às redes sociais. Você não pode virar refém das redes sociais e achar que você tem uma obrigação com aquilo ali, que você deve passar o maior tempo possível ali e estar atualizado de tudo o tempo todo. Não! Você não pode ser refém. Aquilo ali está para te servir e alinhado com os teus propósitos. Se a gente voltar, reconstruir os primórdios das redes sociais lá quando, sei lá, em 2004, o Orkut deu um boom no Brasil, introduziu para a gente uma vida com redes sociais, se a gente remontar toda essa história, a gente vai perceber que em momento nenhum a gente fez uma grande avaliação de quanto aquilo era benéfico para a nossa vida e de que forma a gente utilizaria aquilo ali. Simplesmente as redes sociais entraram na nossa vida, foram sorrateiras, e de certa forma elas foram fazendo parte da nossa vida como se fosse algo obrigatório, como se fosse algo de fato vital, como se a gente não pudesse viver sem elas. Então a gente simplesmente foi se moldando, foi se adequando para uma vida com redes sociais e não o contrário, não pegou as redes sociais e moldou elas para a nossa realidade. Só que no minimalismo digital, agora nesse momento que você está nesse vídeo, você vai fazer isso, você vai moldar as redes sociais para a sua realidade e não moldar a sua realidade para as redes sociais. E chega a ser engraçado, porque as redes sociais surgiram na nossa vida com a grande promessa, uma promessa grandiosa, porém muito vazia e questionável, de que elas vieram para conectar as pessoas. Quando na verdade, quando a gente entra nessas redes sociais, a gente encontra uma série de mecanismos que são criados para gerar vício nas pessoas. Então essa promessa de conexão é muito vazia e até muito questionável. Então você precisa exercer o seu livre arbítrio a partir de agora e definir o que você vai deixar na sua vida de redes sociais e o que você vai tirar a partir do princípio básico, o princípio principal, o pilar principal do minimalismo, que é viver com tudo aquilo que é essencial para você. E a gente vai aplicar isso no minimalismo digital buscando encontrar o que é essencial para você no mundo digital, ou melhor, nas redes sociais e eliminando tudo, absolutamente tudo que for excesso e distração. Aí vem o grande desafio que é entender o que é essencial dentro das redes sociais. Se você fosse um radical, você poderia dizer que nada. Porém, a gente entende que as redes sociais também fizeram parte agora da nossa estrutura social e em vários pontos ela pode sim ser essencial para algumas pessoas. E vale reforçar algo que eu sempre digo, o essencial é diferente de uma pessoa para outra, porque cada pessoa tem as suas necessidades, tem o seu estilo de vida, tem o seu trabalho, enfim, tem os seus hobbies e essas pessoas vão entender o que é essencial para elas. Por isso que não existe um checklist. Eu não vou sair aqui dizendo para vocês, lua essa rede social, mantenha essa, siga tais perfis. Não, não vai ser assim. Você vai entender, você vai buscar o seu entendimento do que é essencial para você dentro do contexto de redes sociais. E vale reforçar que essencial não é algo que te dá prazer, porque prazer a gente encontra em várias coisas que não são de fato essenciais. Então, o essencial não está ligado a prazer. O essencial está ligado a atender uma demanda genuína sua, algo que está ligado ao seu trabalho, ao seu propósito, à sua missão de vida. Então, são coisas que são genuínas para você, são coisas essenciais. E para dar esse passo de entender qual rede social é essencial para você, você vai lembrar do seguinte, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a rede social é uma ferramenta que existe para te servir? Então, você vai refletir, você vai pensar o que você está buscando nas redes sociais. Para qual propósito você vai usar essa ferramenta na sua vida? Você tendo claro isso, vai ficar muito mais fácil entender quais redes sociais você vai usar, de que forma e quando, durante quanto tempo você vai usar essas redes sociais, por dia ou por semana, enfim. Então, existem três motivos pelos quais você pode utilizar as redes sociais e agora você vai analisar qual deles ou quais deles que fazem sentido para você e que estão alinhados com o que você está buscando com essas ferramentas. O primeiro propósito que você pode usar as redes sociais é para divulgar a sua marca, seja o seu produto, seja o seu serviço ou mesmo a sua imagem, enquanto produtor de conteúdo, enquanto influenciador digital, enfim, você está divulgando uma marca. Esse é o primeiro propósito pelo qual você pode utilizar as redes sociais. O segundo propósito pelo qual você pode estar usando as redes sociais é para desenvolvimento pessoal. Você pode estar usando as redes sociais para aprender algo, para estar conectado com algo que está alinhado com seus propósitos, com as suas crenças e que isso vai te engrandecer, que vai te alimentar intelectualmente, espiritualmente e vai fazer até mesmo que você se desenvolva em uma certa área com a qual você trabalha ou que você tenha um hobby ou, enfim, você tenha um interesse. Por exemplo, se você está buscando desenvolvimento pessoal na área do minimalismo, aprender mais sobre esse estilo de vida e expandir ele na sua vida, estar inscrito aqui no canal faz total sentido para você. me seguir nas redes sociais que você mantiver na sua vida, lá no arroba o dais__minimal, também pode ser algo que faça sentido para você para reafirmar essas crenças, para aprender algo novo, para se alimentar, para se inspirar ainda mais no seu estilo de vida. Então esse é um dos motivos pelos quais as pessoas podem sim utilizar as redes sociais para ser uma ferramenta para desenvolvimento pessoal. E a última razão básica que pode fazer com que a pessoa use as redes sociais é pela sua promessa primordial, que é de conectar as pessoas. Então você pode resolver utilizar as redes sociais para se manter conectado com as pessoas que você gosta, ter um contato ali com as pessoas que você conhece. Porém, esse é o ponto mais perigoso, é onde a gente mais desliza e a gente precisa ter maior atenção, tá certo? Então reflita um pouquinho qual que é o seu propósito. Se precisar, pause esse vídeo para parar e pensar, anotar o que você quiser. Mas reflita qual que é o seu propósito dentro das redes sociais. O que você está buscando ali? Feito, entendeu qual que é o seu propósito dentro das redes sociais, agora você vai precisar identificar, então você vai fazer uma análise e se estiver relacionado a trabalho, principalmente, você vai precisar fazer uma análise de público, das ferramentas, enfim. Mas agora você vai precisar refletir qual ou quais redes sociais, dentre as diversas que existem no momento, e até mesmo as que vierem a surgir, quais que são as principais, as melhores, as que vão ser mais efetivas, né? Com menos tempo você vai ter mais resultado, com menos esforço você vai ter mais resultado. Quais são as redes sociais, que melhor atendem o seu propósito? Cada rede social tem um propósito diferente, comunica de uma forma diferente, você publica conteúdos em formatos diversos, diferentes entre uma e outra, e até mesmo lá nessas redes sociais, vão ter públicos diferentes, de idades e de comportamentos diferentes. Então é importante que você entenda qual delas é melhor para o seu propósito. Por exemplo, se você está usando as redes sociais para divulgar uma marca, um produto, que é para pessoas que têm uma idade mais avançada, digamos assim, enfim, acima de 50 anos, certamente você não vai gastar muito esforço, você não vai colocar muita energia numa rede social como o TikTok, por exemplo. Você vai buscar mais, trabalhar com o Facebook, que é onde esse público está, a boa parte desse público está. Porém, se você quer pegar os adolescentes, essas pessoas que estão começando agora na sua vida e começando a consumir, enfim, você vai lá para o TikTok, que é onde eles estão. Por outro lado, se você quiser uma faixa etária mais intermediária, muito provavelmente você vai encontrar essas pessoas no Instagram. Ou então, se você usa essa ferramenta para desenvolvimento pessoal, para aprender, busque entender onde estão os principais, as pessoas que são referência desse segmento, as principais contas desse segmento que você estuda, que você quer se aprimorar. Quem são essas contas? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? E onde que elas produzem um conteúdo que conecta mais com você, que é um conteúdo mais rico, né? Às vezes, normalmente, costuma ser no Instagram, que as pessoas ensinam muitas coisas, né? Onde tem a dinâmica dos stories e elas respondem caixas de perguntas e tudo mais. Isso faz com que você consiga ter uma conexão legal com essa pessoa e evolua. Ou mesmo aqui no YouTube, com conteúdos mais longos, mais ricos, onde você pode aprofundar, de fato, aprender o que você estiver aprendendo, se desenvolvendo, de uma forma mais efetiva ainda. Então, você precisa entender qual que é a principal ferramenta para você. E o mesmo vale quando você usa para se manter conectado com as pessoas. Qual que é a rede social onde você consegue interagir melhor com as pessoas que você tem mais vínculo, com as pessoas que você gosta mais, né? Que são pessoas mais essenciais na sua vida. Então, qual que é aquela rede social que você vai dar foco e utilizar ali com uma certa frequência, né? Porém, cuidando com o período que você vai usar. Qual que é a rede social que melhor atende a essa sua demanda? E muito importante, caso você tenha mais de um propósito propósito nas redes sociais, seja ainda mais rigoroso na forma que você vai escolher as redes sociais. Talvez opte por uma que atenda mais de um propósito seu, né? Com certeza tem um propósito que é o principal. Então, você vai focar nesse propósito principal. Então, foque naquelas que atendam mais de um propósito ao mesmo tempo. Ou, por outro lado, você pode escolher uma que é só para um propósito e a outra rede social que é só para o outro, justamente para não confundir as coisas. Porém, você vai ter que ficar ainda mais alerta, né? E atento para tudo que você está fazendo nas redes sociais para que você não acabe confundindo as coisas e acabe se distraindo à toa. Então, faça essas reflexões que eu trouxe aqui para você. Faça as pesquisas que você precisar fazer para entender quais são as ferramentas que você vai utilizar na sua vida. Que na parte 2 desse conteúdo, eu vou te dar umas dicas muito poderosas para você saber como otimizar dentro de cada rede social. O que você vai fazer lá dentro para que você seja mais produtivo, mais focado e não caia nas distrações e não se renda as publicidades, enfim. Eu vou te dar ferramentas para você otimizar as suas redes sociais. Porém, você precisa saber quais são as redes sociais que você realmente vai utilizar, quais são as ferramentas que você vai utilizar, tá certo? Então, para que você não perca o vídeo da parte 2, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.